O fígado saudável é fundamental, sem um fígado funcionando bem, a gente não absorve direito gordura, vitaminas lipossolúveis, suplementos que sejam solúveis também em lipídios, e além disso, os ácidos biliares no fígado ativam vias metabólicas que matam células senescentes, ou seja, matam células velhas. A célula literalmente se mata, ela entra em apoptose e vai sinalizando pra outra, ó, meu tempo aqui já deu, me substitua. Então, se o fígado não funciona bem, a gente tem um risco muito maior de câncer, porque as células velhas não morrem e começam a se dividir de uma forma errada. Ou então, vai ativar demais o sistema imune, que tá preocupado com aquele tanto de células velhas que estão ali, e aparecem muitas doenças autoimunes também, conforme a gente vai envelhecendo. Eu atendo cada vez mais pacientes com doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto é muito comum, esclerose múltipla, polineuropatias inflamatórias, que atacam nervos, geram muita dor, pode ser incapacitante realmente pra pessoa realizar suas atividades diárias, esoríase, miastenia graves, que é quando os anticorpos ligam-se a nervos que impedem os músculos de funcionar adequadamente, e aí como resultado a pessoa sente muita fraqueza, muito cansaço muscular, não consegue se exercitar. E aliás, a fadiga inexplicável é um dos primeiros sintomas dessas doenças autoimunes. É claro que entre os fatores de risco estão a genética, mais problemas no fígado, excesso de peso, obesidade, hábito de fumar, tudo isso interfere também na regulação do nosso sistema imune. Por isso, nosso cuidado tem que ser mais integrativo, olhando cada parte do corpo e não só um aspecto da saúde ou da estética.